E aí galera do YouTube, eu vou ensinar vocês aqui o procedimento de recuperação do tablet galera Tá muito laser, o meu já tá aqui praticamente aberto Pra adiantar aqui o vídeo O procedimento é bem simples, bem fácil de fazer Antes de qualquer coisa aí galera, dá aquele joinha aí, se inscreve no canal Compartilha o vídeo aí pra ajudar mais pessoas com esse problema aí E vamos lá Galera, vocês vão precisar de um cabo USB Cabo USB, uma fonte de alimentação e um estilete galera Só isso, só isso aqui vai resolver seu problema Galera, vocês vão ter que cortar o cabo USB aqui Essa mesma forma que eu cortei aqui, o meu já tá cortado Vocês vão cortar a parte do onde pluga aqui E se vocês tiverem um cabo USB que não funciona, não preste mais Que isso aqui esteja queimado Faz com ele aí, porque o seu cabo só vai servir pra isso aqui Pronto galera, cortado o seu cabo USB, você procura o fio vermelho, fio preto Tem cabos que o fio são de outras cores, ou vermelho ou preto Então se o seu cabo for deixar na descrição do vídeo aí que eu vou dizer qual é a correta Para você colocar Pronto, cortou seu cabo, fonte de alimentação separada Vocês vão precisar tirar a tampa do fundo do seu tablet Tem uns tablets que tem parafusos aqui e tem outros que não tem Se tiver, vocês vão precisar de uma chave estrela ou alguma coisa que você consiga remover Vocês parafusam pra poder tirar essa tampa aí Feito isso galera, vocês vão tirando sua tampa Devagar E vai chegar até a bateria aqui Aqui que está o segredo, deixa separada aí a tampinha Se sua bateria for de plug assim aí, você retira o seu plug aqui da bateria E vocês vão ter que fazer dois cortezinhos Aqui aí, do mesmo jeito que eu fiz aqui No preto e no vermelho aí Tá vendo aqui galera, preto e vermelho, dois cortezinhos Entendeu, faz aqui aí Faz para ficar exposto Para você poder conseguir Fazer esse fio topar aqui Nesse daqui, tá ligado galera Pronto, feito isso, cortou aqui aí Cortou aqui os cortezinhos Como eu mostrei a você agora Vocês vão precisar botar a sua fonte aqui Plugada na tomada Coloca o cabo na fonte Deixa eu desenrolar isso aqui Bota agora na sua tomada aí Da sua casa Pronto, essa parte é muito importante Você vai prestar bastante atenção O que vocês vão fazer Vocês vão enrolar o fio preto Aqui, é Agora enrolar para topar mesmo Tem que topar E o vermelho aqui Vou dar um jeito aqui de enrolar Aí vocês dêem um jeito aí de enrolar aí o fio Para topar na dança da bateria Não sei se eu vou conseguir fazer direitinho Mas pelo menos vocês vão ter uma ideia Do que vocês vão fazer aí Enrolar um Depois enrola o outro Agora tem que topar Tem que topar no da bateria Tem que topar um no outro aqui Mais ou menos assim galera Vocês vão deixar Tá vendo aqui Deixa aí no carregador Pelo menos aí uns 10 minutos No mínimo 10 minutos E deixar no máximo até meia hora Já para pegar uma carga boa mesmo Deixa aí Vamos supor que já passou aí umas Mais meia hora Vocês retiram Tira primeiro o carregador da tomada Tira o carregador da tomada E retira aqui Pronto Feito isso galera Vocês vão fazer o seguinte Plugar sua bateria de volta E bota No carregador normal Bota no carregador normal aí Deixa eu pegar um aqui Carregador normal Pronto Feito isso Sua bateria provavelmente vai mostrar Uma carga maior do que o normal Então Significa que não está carregado aqui Deixa aí Carregar toda Depois você vai tirar de novo Isso aqui é mentira Deve estar aí Uns 15% Eu acho Vocês vão tirar Depois que ele carrega tudo E coloca um de novo E deixa aí Ele carregar completamente Galera Outro detalhezinho aí Uma explicação Acabar está esquecendo Vocês tem que observar Se o conector Tá assim É bonitinho aí Se tiver bonitinho assim Então o procedimento Vai ser um choque na bateria Se tiver bagaçado Então É o conector Que tem que trocar Então não tem jeito Tem que levar na assistência Galera O vídeo de hoje foi isso aí Se puder deixar aquele joinha Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Para chegar mais pessoas E é nóis Valeu